Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nacionalidade Portuguesa. Eu sou a Fabiane Pazza, jornalista que atua na produção de conteúdos aqui. Essas duas figuras vocês já conhecem muito bem dos nossos conteúdos aqui no canal. Doutor Flávio e doutora Ema que estão aqui para a segunda parte da nossa conversa sobre a mudança para Portugal. No primeiro vídeo que vocês conferem o link aqui na descrição, a gente falou sobre os aspectos pessoais, familiares dessa mudança, o que motivou o doutor e a doutora a virem nesse momento para Portugal, especialmente para Lisboa. Mas agora o assunto é profissional, assunto que interessa a todo mundo que está com seus processos em andamento ou quem tem interesse em mudar para Portugal, em adquirir um vício, em buscar a sua nacionalidade portuguesa. Doutor Flávio e doutora Ema, muito bem-vindos novamente. Vocês já estão aqui no canal quase que diariamente trazendo informações, atualizando o pessoal de casa sobre as leis, sobre as mudanças nas leis tão importantes para quem tem esse interesse. Agora vamos falar dessa mudança, né? O escritório então passa a ter uma sede aqui em Portugal. Como é que isso vai ajudar e como é que isso vai implicar na vida de quem já está trabalhando conosco ou de quem tem interesse em iniciar seu processo? Bem-vindos. Obrigado, Fabiane. Esse segundo vídeo aqui juntos, espero que seja o segundo de muitos vídeos que a gente vai gravar ainda. Bom, eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo passado, mas eu vou reforçar aqui. Apesar do nosso escritório já ter 10 anos de atuação, e nesses 10 anos a gente conseguia auxiliar, mesmo não tendo uma estrutura física aqui em Lisboa, mas a gente conseguia, sempre conseguiu auxiliar os nossos clientes nesses processos de obtenção do visto, de uma nacionalidade portuguesa, até um processo de abertura de empresa, enfim, validação de diploma. Todos os serviços que a gente faz, a gente já conseguia, com a nossa equipe no Brasil, nosso escritório em São Paulo são cerca de 30 colaboradores. E aqui em Portugal, a gente sempre teve a nossa equipe espalhada. Então, por exemplo, temos advogados correspondentes no Porto, em Lisboa, no Algarve, em Coimbra. Então, sempre tivemos uma estrutura, mas não física, todo mundo reunido junto aqui no escritório. Então, agora, o fato da gente ter agora, o escritório, esse escritório que vocês estão vendo aqui, essa estrutura física aqui em Lisboa, na Rua Castilho, uma região muito bacana aqui de Lisboa, isso vai favorecer a gente conseguir entregar um serviço de mais qualidade para o nosso cliente. Então, agora, poxa, conservatório a gente vai a pé. Então, o cliente teve alguma dúvida aqui do processo, ou a gente precisa saber, ou cobrar andamento ali de um processo, a gente vai pessoalmente na conservatória cobrar. O SEF, mesma coisa, dá para ir a pé aqui, os cartórios, né? Então, enfim, agora acho que a gente consegue entregar um serviço ainda mais de qualidade para o nosso cliente. Então, acho que isso é o que muda mais nesse processo. E não sai nada na lista de serviços que já era prestado no Brasil. É importante destacar, né? O que vocês continuam, vão passar a fazer também aqui de Lisboa? Exatamente, não sai nada do que a gente já prestava de lá. E, por incrível que pareça, acrescenta, né? Continua tudo o que tinha, mas aí, um, dois, três serviços, a gente vai fazer ele 100% dentro do escritório. A gente consegue prestar para o cliente 100% dentro do escritório. Por exemplo, nacionalidade por tempo de residência, nacionalidade de originário para os seus ascendentes, para o seu pai, para a sua mãe, né? Dentre outros aí, mas o leque aumentou. É importante relacionar aqui, né? A lista de serviços hoje que a gente consegue auxiliar os nossos clientes, né? Então, desde o processo mais simples de obtenção do NIF, né? O CPF brasileiro, né? O equivalente ao CPF brasileiro aqui é o NIF, o Número de Identificação Fiscal. A representação fiscal para a solicitação do NIF, que isso é importante. O auxílio no processo de abertura de uma conta bancária, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. O auxílio para quem pretende abrir uma empresa aqui em Portugal. Todos os processos de visto, né? Desde o visto mais simples, do visto de estudo, visto de trabalho, quanto os vistos de aposentado, de empreendedor, ou até o visto de investidor, né? O Golden Visa, que teve recente alterações. Todo o processo de nacionalidade portuguesa, né? Então, hoje, atualmente, a gente protocola cerca de 80 processos de nacionalidade por mês, né? Aqui em Portugal. Então, agora, a gente consegue fazer um acompanhamento mais perto desses processos. Enfim, validação de diploma, homologação de sentença estrangeira, retificação de certidões, né? Todos esses processos para Portugal, a gente consegue... Continua auxiliando, né? E agora, até um pouco... Entregando um pouco mais de qualidade, né? E conseguindo acompanhar mais de perto os processos, né? E é importante destacar que todos esses serviços que o doutor e a doutora listaram são serviços ou são documentos, sim, prescindíveis para que um brasileiro ou estrangeiro toque a sua vida por aqui, né? Desde o NIF, desde a abertura de uma conta em banco, que, às vezes, a pessoa sozinha pode ter uma trabalheira para conseguir fazer, mas tendo uma assessoria, tendo um suporte, isso anda muito mais rapidamente e agiliza para que essa pessoa possa tocar a sua vida por aqui com mais rapidez e com mais tranquilidade, né? Exatamente. Hoje eu fiz uma consultoria online, né? Com uma brasileira, que ela namora um britânico, e o britânico está, né? Assim, eles se conheceram, ela morou um tempo na Irlanda, e eles se apaixonaram, e ela veio para cá e ele está querendo vir atrás dela, e aí um aspecto interessante, né? Agora, obviamente, todo o Reino Unido, né? Não faz mais parte da comunidade europeia, Então, esse britânico, para morar em Portugal, precisa ter um visto para morar aqui. Então, a gente estava verificando que tipo de visto poderia ser indicado para essa pessoa. Então, todos esses processos, né? E nós, estando aqui presencialmente, a gente consegue dar um auxílio melhor em todo esse processo, né? Importante destacar que os clientes não necessariamente precisam estar lá no Brasil. Agora, vocês, em Lisboa, em Portugal, também conseguem abraçar, conseguem atender esses brasileiros que, de repente, já estão por aqui, tendo dificuldade, talvez, com algum processo, com alguma situação, e que podem contar com esse auxílio agora, com o escritório em Lisboa, não é? Sim, sim. É claro que a maioria, por enquanto, a maioria do nosso cliente é brasileiro, então, a gente ainda tem muito cliente, e o escritório permanece lá, do brasileiro, mas, aqui em Portugal, a gente já tinha cliente aqui, e a procura tem aumentado mesmo, né? Do brasileiro que reside em Portugal, e sabe que agora a gente estabeleceu um escritório físico aqui, então, tem aumentado. É porque, assim, a nossa recomendação, mas sempre foi, desde lá, de 10 anos atrás, até agora, a gente sempre fala, né? Para a pessoa que pretende morar em Portugal, fazer uma programação antes, né? Então, por exemplo, já fazer uma reunião inicial, para entender qual é o visto mais indicado, e solicitar o visto no país de origem, não vir para tentar aqui se regularizar. Mas acontece, às vezes, né? Uma pessoa vem para cá, passar um período de férias, e se apaixona, já teve casos assim, a pessoa vem, se apaixonou, e falou, só vou, volto para o Brasil para buscar as coisas, e... Regulariza minha vida. Quero morar aqui, regulariza aqui, né? A gente não é o recomendado, mas a gente consegue dar esse suporte também para esse tipo de pessoa que está nessa situação também. Agora, não é só a nacionalidade portuguesa que está entre os serviços e que está entre as possibilidades que vocês podem atender, não é mesmo? O escritório, agora, estando na Europa, também consegue dar um suporte muito mais assertivo para os italianos, para os alemães, a gente sabe que existe uma comunidade europeia no Brasil que não é só a portuguesa e que também podem contar com esses serviços. Sim, sim. No Brasil, nós temos uma sociedade de advogados, a empresa, ela é, o CNPJ, é uma sociedade de advogados, e estamos lançando uma marca nova agora, que eu não vou dar um spoiler do nome, mas em breve vocês vão ficar sabendo dessa marca nova, mas assim, a gente está caminhando cada vez mais para um escritório internacional, de mobilidade internacional. Então, tem muita gente que não sabe, né? Obviamente que nós ficamos mais conhecidos com assessoria para Portugal e foi onde tudo começou, mas a gente também auxilia em todo o processo de migração para a Itália, para a Espanha, para a Alemanha e muito em breve outros países, né? Como Estados Unidos, Canadá e até o inverso também, né? O estrangeiro que quer ir para o Brasil também, a gente auxilia nesse processo. Então, a gente está caminhando para esse, né? Já auxiliamos com quatro países aqui da Europa e caminhando para cada vez mais esse escritório direito internacional privado com foco em migração. Maravilha! Então, a gente pode dizer que todo o serviço que já era prestado com muita rapidez, com toda a qualidade do Brasil, agora tem toda a estrutura, tem todo o trabalho por aqui para que o pessoal possa ficar tranquilo, possa acompanhar os seus processos com mais severidade, agora, vocês estando em Lisboa. Exatamente! Essa é justamente a ideia. Isso mesmo! Doutor, doutora, muitíssimo obrigado por mais esse bate-papo, por mais essa conversa. Tenho certeza que para quem nos acompanha, acompanha os conteúdos do canal, vê-los em Lisboa e vê toda essa perspectiva de crescimento e de ainda mais melhora nos serviços prestados, com certeza é extremamente positiva. Ficamos por aqui por enquanto, mas vocês ainda vão nos ver muito por aqui, com muito mais conteúdo, muito mais informação, sempre trazendo tudo o que você precisa saber sobre nacionalidade portuguesa, sobre mudar e viver em Portugal. Até a próxima! Até! Até!